Ah, um fantasma! Gente, essa parte 2 tá, porque o armazenamento UFO aqui, burra, eu assustei vocês, blá 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 E daí eu tinha que gravar outro vídeo pra funcionar. Consegui três coroas até agora. Olhando pra cá. Vamos jogar um jogo. Pelo menos eu não perdi uma vida. Olha só. Isso vai me ajudar. E esse cara, velho, ele é meu amigo. Se ele morrer, eu tô tão triste. Ok? Oi, senhores bulls. King bull. Quantos king bulls? Eu me esqueci que você tava aqui. Um. Ah, essa tá pegando fogo, hein? Ah. O Gasper Pro vai morrer aqui. Ou ele comprou coisa de resistência de fogo. Ah, deve ter encontrado. Mais rápido? Eita, droga. Vou ficar em cima do Gasper. Se der. Ah, não. Não dá, não. Dá, não. Pula. Só pula. Vai, bulls. Nos deixem sair. Mais rápido. Ok, ok, ok. A gente tá brincando. A gente tá brincando. A gente tá brincando. Legal. E vai sair na bra... Do... Minha vida, velho. Ficou na metade. Ah, ok. Chega. A gente tem algumas coisas de fantasma pra fazer. Tá bem. A gente tem uma brincadeira. Tá bem. Eu aceito. Esse lugar tá me deixando louco. Vamos andar. Olhe para aquela placa. Não. Não. Nada que tudo brilha é ouro. Não, não. Não, não. Gente. Não, não. Não, não. Não. Sabia. Sabia. Ok, só vamos sair logo. Ok, não peguem nada, velho. O quê? Ai, meu Deus. Ei, aqui em cima. Tô chegando, mulher. Não toque. Isso são ouros de lava. Tudo que você tocar vai te matar. Alguém precisa vem aqui em cima e puxar a alavanca pra quebrar. Desculpe, princesa. A gente vai salvar você. Ai, parece que o dinheiro virou o vilão da história aqui. Ah, 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 não. Ah, não. Eu toquei no ouro. O ouro da lava. Se eu perder, velho, eu vou ficar tão irritado. Todo esse progresso por nada. Todo esse progresso por nada. Todo esse progresso por nada. Vamos jogar outro mapa, velho. Senhores e senhoras, bem-vindo para Viagem. Tem oito players, nove, dez. Os aviões estão andando. E aquele mapa foi tudo pra nada. Eu não vou mais jogar ele. Eu vou fazer um vídeo com o jogador ele inteiro. Eu prometo. Ok. Doze B. Deixe um like se você gostou do jogo. Deixe um like. Obrigado. Melhor. Vamos dar o avião 2 que tem. Que eu joguei. Eu joguei e mandei para o canal. Só que bugou o vídeo. Ele tinha que travar na hora. Oi. Se sintam livres para explorar o avião. E procurar por segredos. Nada por aqui. Nada interessante. Nada interessante. Não, com certeza não. O que é isso? Eita doido. Senhoras e senhoras. Nosso poder. Nossa energia está acabando. Por favor. Fiquem calmos. Que a gente vai consertar essa situação. Ok. Eu vou ficar calmo. Ah! Alarme de volume. O que? Ah, meu Deus. É o monstro de algum lugar. Quem foi o mesmo criador de algum outro mapa? Se vocês sabem quem é danado esse monstro? O mapa ele aparece. E por que ele está preso aqui em cima? Fechei na cara dele. Está preso. Ah, meu Deus. Ele vai te deportar para cá. Ele vai te deportar para cá. Ah! Ele me queimou. Estou triste. Meu Deus. Jesus. Corre. O monstro doido está aqui. Ele vai me atacar agora. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Não procure aqui. Por favor. Sai daqui. Você não foi convidado para... Ele sentou. Ele realmente ama o... Santo Jesus amado. Ele não vai... Isso. Bem na hora que duas pessoas morreram no avião. É... Quem é essa pessoa que está presa aqui? Eu prendi uma pessoa aqui em cima. Ai, meu Deus. Desculpa, mano. Muitas desculpas. Ai, meu Deus. Desculpa. Peta. Peta. Terminou. O que? Oh. Não sejam loucos. Para onde vocês vão? Para onde vocês estão indo? O que vocês vão fazer aqui? Estou seguindo vocês para ver o que vocês vão fazer. Sério, o que vocês vão fazer? Eu vou ficar... O que? O que? Peraí. Ok. Oi, todo mundo. Eu vou ser seu... Coploto. Prazer. Parece que a gente vai... Em uma grande turbulência. Ai, meu Deus. Eu já estou sentando no meu lugar. Estou sentando. Vou sentar aqui. A gente poderia perguntar para todo mundo. Para voltar para seus lugares. Que eu já voltei. Estão... Estão escondidos em um... Ah... 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 Está tudo doido. O Roblox vai travar. Estão escondidos em um... O que? Todo mundo. Todo mundo. Pegue coisas de vida. Ok. Pega. Pega, menina. Pega, pega. Pronto, pronto. Vai bater. Eu quero sair. Eu quero sair. Mamãe. Jesus. Senta. Senta. Ah... Eu acho que eu... Quebrei... Ah... Ah... Meu Deus. A gente está vivo. Estamos vivos. Todo mundo. Rápido. Todo mundo. Naquela asa. Eu estou tentando. Ai, meu Deus. Eu estou com tanta pouca vida. Se eu levar um dano, eu morro. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Ninguém se importa. Não importa. O que foi, Valentina? O que é aquele barulho? Nada. Só a música. Não... Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, tá... Ei, olhem. Ele está indo até aquela... Eu já volto. A gente vai começar tudo do início. Isso é tão triste. Vamos logo. Ah, vamos só comemorar. E... Corre, corre. O tempo. O tempo. Precisamos de mais players. Mais players, mais vida a gente ganha. Um e treze players. Nossa, esse avião vai ficar lotado. Um e treze players. E aí, vamos lá. Isso vai demorar até... Por favor Antes promete que já vou